Estamos aqui na Arena Samara, aqui na beiradinha do campo, onde daqui a pouco o Brasil, nossos craques, nossa seleção, vai desfilar o melhor futebol. O pentacampeão do mundo vai jogar aqui. E nós estamos com muita fé e esperança para o Brasil conseguir, aqui do nosso ladinho, o melhor desempenho e conseguir essa classificação. Grande beijo, abraço a todos. É Brasil!